Mores, bora começar mais um vídeo aqui pra vocês, pra este canal que é só sol, praia e mar. Gente, é verdade, o bom de morar perto da praia é esse, que todo fim de semana a gente tá onde? Na praia. E aí vocês sabem que a gente tá tendo a quarentena, né? Então a gente escolhe sempre um cantinho bem tranquilo pra ficar aqui na praia. E hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês, a gente montando a rede, com cooler, né? Com as nossas cadeirinhas de praia, num lugarzinho tranquilo que a gente fica aqui. Já tem outros vídeos no canal sobre este cantinho, mas é sempre bom fazer vídeos novos pra vocês verem como está. E depois também a gente vai ali tomar um açaí num lugarzinho bem fofinho. Não reparem o barulho é que os meninos estão tirando as coisas. Depois nós vamos tomar um açaí ali num lugarzinho bem tranquilo, bem gostosinho. E vou gravar pra vocês também esse domingão aqui cheio de calor e de sol. Gente, aqui no nosso rádio tá marcando 39 graus. Exatamente, 39 graus aqui no trairinho. Então, bora lá curtir com a gente? Vamos conhecer aqui o paraíso trairi flecheiras, bora? Tá ventando pra Caracas. Se o áudio não ficar bem, nos perdoe. Mas se ficar, olha lá o marzão maravilhoso. Tchau, tchau. 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 Eita gatinha, que coisa boa, hein? Chata, né? Tá tomando sol aí, hein? Eu tô, olha que delícia. Vamos colocar aqui. Poxa, meu Deus do céu. Que delícia colocar numa cadeira igual a essa. Ah, nós vamos providenciar uma cadeira dessa daí. Mostra ali a minha vista, ó. Mostra ali a minha vista. Olha lá. Olha a vista aí do pessoal Bora lá então Vamos aonde agora? Tomar um açaí Estamos fazendo uma caminhada e agora tomar um açaí Acompanha aí, bora lá Olha a molecada aí Eita Vamos lá Como dança amor? Como dança? Eita Vai Thiago, dança aí Eita, mas está até caindo o menino E aí pessoal, tudo bom? Vamos tomar um açaí Vamos tomar um açaí Esse lugar é novo E flecheiras, né? Mostra ali a praquinha Que fofo Que é uma dessa Olha 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 lá pessoal O estabelecimento aqui Como se chama? É like E você já Não gosta não? Ah, então Combinou mesmo hein Vocês dois Tá certo Vamos ver o Xande e a mãe montando O que é um açaí? Olha aí Oxe Vai Olha Ele caprichando mesmo hein Eu nunca comi Esse aqui Olha Grava ali Ah, esse é com mim Vamos experimentar Esse aqui Vou pegar pouquinho Porque eu também não sou Meio aqui voltear Eu vou já sair E tem bastante variedade aí pra vocês Se divertir Olha o Xande dele ali Meu Deus Esse aqui tá bom hein Pai ó Tudo de boca né Vou pegar um litio condensado agora Pega lá Onde é que é? Será que é isso aqui? É, acho que é isso aqui Gostei do seu estabelecimento É fofo hein Tá de parabéns Olha as variedades Ó gente Aqui você vem Sai feliz É pode fechar Todo mundo junto Vai pegar mais alguma coisa aí Fiz Opa Aí Napolitano Napolitano Tá certo E depois fazer caminhada Que isso Tá Cortando Quarta-feira É pro futebol É Tem futebolzinho aí De areia Vou fazer uma gravação lá É Tem que ir lá Fazer a gravação A gente faz uma gravação Não vou Se inscreve no canal Galera Deixa o like Adiciona os favoritos Compartilha com os amigos Tem um estabelecimento Com essa estrutura aqui Maravilhosa Tão criativa Vocês não vão encontrar aqui não Vem aqui Putra aí Fica perto de qual barraca aqui É marítimo Marítimo Porto da barraca marítima Deixa eu ver teria que todo mundo conhece Bora lá E aí pessoal Já terminaram aí Meu Deus do céu Mas deixei aí Tomou o dedo Ainda pegou o meu ainda Caramba Não vai repetir mais não Vai repetir Eu não vou não Eu tô cheio Mas ó Isso aqui ó Tô comendo Mostra ali pai Fleixeira Ceará Like Açaí Ó gente O Xande veio aí Esse local Lá que é açaí gente Vem a prestigiária aí E você Tiaguinho Eu já comi o famoso Napuritan aqui Da marca Fardal Show de bola Opa Então Achei da hora demais Bora vir pra cá Né Tiaguinho Pertinho da praia aí Ó Que eu vou dar um mergulho lá Pra acabar o dia Tá certo E a dona do canal? Nossa Gordei 5kg hoje Meu Deus do céu Você também tá fazendo aquela dieta lá? Ainda bem que não é pra emagrecer A gente volta E você gostou daí? Eu amei Eu perigo Gente Like açaí Pode vir Vocês vão amar a nossa aí Meg Bora cá então Bora E aí Esse gatinho Tá lavando a mão aí Amor olha que vista Olha aqui ó Daqui Pra você ter no espelho Que lindo Olha ali ó Oi gente Eita Banda minha cara Olha aqueles luzes que viram Olha o fundo lá Pranto O barzão Tá pegando aí Olha amor Essa torneira Vamos comprar lá pra casa Vamos ver essa torneira Ó Que bonitinho né Olha aqui Esse buraquinho aqui ó Onde o sol tá passando Linda né E esses luzes Dá uma olhada Aí pegou Ali pegou o sol ó Vai dar Olha os luzes Oi Legal né Não entendia mais Vai ser legal Tá na água amor Uhul Shanti Oi gente Tá na água E esse óculos aí Vem aqui Música Agora já são 5 da tarde, já fizemos nossa caminhada Já fomos lá no açaí, agora estamos indo pra casa E o Analfa vai fazer o que amor? Pizza? Fazer uma pizza a noite aí Fique ligadinho Vamos gravar pra vocês aí mais um pouquinho E terminar o vídeo lá em casa, né amor? Com uma pizza Todo mundo com cara de acabada Só no sol Eu tô com a cara de acabada, só no sol Bora gente, bora Xandão Bora gente Então vamos amor, minha porta tá aberta Gente, deixa eu deixar minha porta aberta Amor, e chegamos da praia Eu fui lá tomar um banho, o Analfa também já tomou um banho Todo mundo já tomou banho nesta casa E agora nós vamos fazer o que amor? Diga aí Pizza de liquidificador Liquidificador Então tá bom, vamos lá para os ingredientes amor Você fala, vai Uma xícara de farinha De trigo Uma xícara de chá de leite Uma colher de sopa de margarina Um ovo Um ovo quer dizer É, um ovo Um ovo Um ovo E aqui é Uma colherzinha dessa de Chá De chá De açúcar E meia de sal Eu coloquei tudo junto Tá? Você misturou os dois, né? E depois nós, por último, nós vamos adicionar o fermento Então tá bom, você vai bater tudo junto? Vamos bater Então bora lá para a receita Rápido porque a gente já tá com fome A maior praia dá maior fome, né? Dá Eita Dá muita fome Então ó, coloca no liquidificador uma xícara da farinha de trigo Uma xícara do leite Essa receita é rápida Fácil e fica muito bom, gente Nós já fizemos várias vezes aqui E hoje a gente vai repetir porque ela é bem rápida E tem que ter a receitinha no canal Tem a receita no canal Tem, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conferir Mas tem sim E agora É só bater, gente Ó, tá vendo que o Alfa já colocou tudo junto Menos o pó royal, né amor? Menos o fermento em pó Mas de resto, gente Coloca tudo no liquidificador Se o pó royal quiser patrocinar a nossa Beleza, né? Nós vamos agradecer Prontinho Prontinho, amor E já batemos lá e agora, amor? Agora nós vamos colocar meia colherzinha só Dessa aqui de chá de fermento em pó Põe só um pouquinho Pra ela não crescer muita Ela vai no forno ali, né? Então, vamos bater de novo Prontinho pessoal, batemos aqui Agora nós vamos colocar na forminha Vocês aqueçam o forno em 200 graus Entendeu? Por 10 minutos E aí, no caso aí, ela vai ficar 20 minutos dentro do forno Da primeira vez, né? É Aí já coloca a massa toda aí na forno? Já, já Isso aqui é uma só Nós vamos fazer duas Então nós vamos dobrar os ingredientes Mas a gente tem que fazer separado, gente Então, ó Uma receitinha dá pra uma forma dessa, né amor? É Aí coloca aí Aí coloca a farinha de trigo e manteiga, né amor? Unta com Aí untar a forma com manteiga e farinha de trigo Prontinho Agora vamos Agora vamos colocar no forno Levar no forno por quanto? 20 minutos 20 minutinhos Beleza, então já a gente volta com ela Prontinha, gente Não, aí leva por 20 minutos E depois eu vou mostrar outro passo pra vocês, né amor? Esse é o primeiro passo Em 200 graus, viu? 200 graus, gente 200 graus, 20 minutos Até já, já Então, pessoal Já saiu aqui a pizza, ó Vamos pegar aqui, ela Ficou assim, ó Uma massa bem, né amor? Ao mesmo tempo que é fina Eu que amo massa Tá numa espessura gostosa, boa Agora a gente vai montar ela Ai, caracas Viu, colocando o dedão, ó Vai queimar Olha o que temos aqui, amor Vai Hum, calabresa e frango com prato e peri Isso Você quer que monta a cola primeiro? Amor, tanto faz Pode ser a calabresa, né? Vai, é? Isso, pode ser Tá? Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Hoje eu vou até comer aqui, ó. Eu gosto dela, amor, porque ela fica leve, né? É, fica gostosinha. Dá pra comer três, quatro pedaços, hein? Dá, dá pra comer quatro pedaços. E outra coisa, gente, vem, ó. E outra coisa, gente, vocês podem rechear do que quiser, tá? Feito de peru, né, amor, brócolis, que nem eu falei aí. Azeitona, 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 o que vem, azeitona, o que estiver em casa, que nem eu vouro lá aqui, ó. Xande, eu vou colocar você experimentando Senta ali, ó Então o Xande, gente, vai ser o primeiro a experimentar Vamos lá, Xande Experimentei um pouquinho da massa Experimentou a massa, gostou? Experimentou o recheio Ah, eu acho muito fininha Diga Hum 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 Tá boa Parabéns pro pai, né? Ótima, pai Dá um beijo, meu amor, de parabéns Te amo, viu? Todas as pizzas do pai é boa, né, mãe? Nossa, Xande Você só fala o pai, né? Que a mãe não faz E aí, Ti? Bora experimentar essa pizza aí? Será que tá boa? É, abenço, né, mãe? Vamos ver, vamos ver, Tiaguinha Experimenta aí, vamos ver Gente, olha aqui quem quer também O Xande é um padre O Xande é um padre Você já jantou já Você sem ver, ganha E aí, Ti? Caraca, ficou boa? Gente, a outra de franguinho tá lá, tá? No forno Vamos começar daqui logo antes que esfriu Porque não gosto nada frio Já pensou, viu, pai? Parabéns Ficou boa, filho? Meu, façam em casa E usem linguiça toscana É, essa é da sadia, né? Da sadia, essa A gente comprou Essa cebolinha aqui por cima Com Catupiry Catupiry, gente Vocês não vão se arrepender E é econômico, né, pai? Quanto, senhor, caso Tô fazendo? Vamos colocar aí Mais ou menos Em média uns Oito reais A calabresa Pode ser em média Em média Dá nem dez reais Então É uma xícara É só uma xícara de leite É, não Ainda só Vem a gente Não precisa usar aí Vamos lá O pessoal viu aí a pizza aí Fácil, tá? Já tá colocando a minha já, ó Dois pedaços, hein, amor? É do meu amor Obrigada Jesus Bora, Thiaguinha Experimentar o de frango Que é o que você mais gosta Bora, Xande Bora Bora Bora, Kimbala Você também quer, gente Vergonha Você também quer Tiago Finaliza o vídeo Thiaguinha, vai naquele canto ali, ó Pra você finalizar Porque aí vai na janela É ruim A claridade Finaliza aí Ué, você vai finalizar o vídeo, meu amor Já tá até gravando aqui, já Galera Deixa o seu like Compartilha com os amigos Se inscreva aqui no canal É de graça É rapidinho, meu Não leva nenhum segundo Vou desafiar você agora Que achou até o final aqui Se você, cara Me achou feio Deixa o like Se você me achou bonito Se inscreve no canal E se você gosta de nós Você Compartilha o vídeo Pronto E se você não gosta Chame o meu Instagram Pra resolver Ah, meu Deus Até parece Gente, obrigada, viu? Um beijo, viu? Muito obrigada por terem assistido até aqui Eu amo você Cada um de vocês E, meu A meta de like é o seu like Então Beijo, amor Manda beijo Um beijo, pessoal Tudo de bom Muito obrigado De estar assistindo até o final E uma boa semana E uma boa semana Que Deus ilumine a semana de vocês Amém Beijo, gente Xande Beijo, gente Muito obrigada A todos que assistiram aqui Como o Thiago diz Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta Se quiser mais pizzas E mais receitas aqui Né, mãe? Hum, a gente já tá fazendo Para a tona aí o canal Né, Xande Né, a gente vai deixar as receitinhas E tchau